O que é a importância que tem nós termos também muitos clientes cá no Sul e podermos contactar com eles, falar com eles, conhecê-los cara a cara. Nós, como vendemos quase tudo por telefone, hoje em dia não temos o contacto físico com os nossos clientes e então é importante essa ligação com eles. E também sabemos que é uma zona em que há muitas oficinas, muitas casas de peças e isso e então é importante também nós darmos a conhecer a nossa empresa, a essas outras empresas e esses profissionais aqui mais da Zona Sul, julgo que é muito importante para nós, temos como uma grande expectativa em relação a este certame e achamos que vai ser muito bom. Nós temos quatro grandes produtos, digamos assim, quatro grandes áreas do nosso negócio aqui, que são as áreas em que nós trabalhamos. A nossa atividade principal, o nosso produto principal são as caixas de velocidades manuais e isso é que é a nossa grande aposta, é nisso que nós somos especialistas e queremos continuar a apostar muito nas caixas de velocidades reconstruídas, manuais. Temos também as peças para caixas de velocidades manuais, carretos, vedantes, enfim, eixos, muitas coisas, pinhões, rodas de coroa, tudo que são peças para caixas de velocidades. Temos e estamos a disponibilizar também as peças que nós usámos na reconstrução das nossas caixas de velocidades, a disponibilizar a outras empresas, se nos queiram comprar, a outros profissionais, produtos sempre de qualidade. Temos também a outra área, que é a área dos kits de velocidades, que já estávamos há uns quatro anos a trabalhar nisso, para cada caixa de velocidades temos um kit que compõe todos os rolamentos e todos os rodantes que uma determinada caixa de velocidades gasta. Portanto, os mecânicos não têm que andar a comprar um rolamento aqui, outro rolamento acolá, podem contactar-nos e compram o kit já com tudo o que aquela caixa de velocidades precisa. Temos também, estamos a dar também um bocado mais de ênfase às caixas de transferência para veículos de todo terreno, enfim, Mercedes, Volkswagen, BMW, Jeep, temos também essas caixas de transferência. Esse é um produto que não é reconstruído por nós, é um produto de origem, mas que nós temos e que disponibilizamos cá em Portugal. E também peças para essas caixas de transferência, aqueles motorzinhos que as caixas levam, os actuators, as correntes, enfim, uma série de coisas que nós temos disponíveis e que estamos a demonstrar, a divulgar aqui na feira.